E aê, porra! Eu sou o Didicão e esse é mais um Desimpen News. E ontem foi dia de contratações. O São Paulo confirmou a contratação do uruguaio Gonzalo Carneiro, que pertencia ao Defensor Sporting. O tricolor paulista pagou cerca de 2,6 milhões de reais por 50% do passo do jogador e o contrato é de 3 anos. Eu já tinha adiantado que essa negociação tava praticamente certa, hein? Bom, mas nem adianta contar com o jogador por enquanto, porque o maluco tá se recuperando de uma pubalgia e deve estar em condições de jogo em até 3 semanas. O nome foi aprovado por Raí, que acredita que o jogador tenha potencial pra fazer história no clube. Já em Santos, o time praiano não gostou dos valores impostos pelo staff do meia Caio Henrique, que mudou o valor das negociações de última hora e o clube acabou desistindo do jogador. Caio já havia sido liberado pelo Atlético de Madrid pra fechar o empréstimo, mas a negociação azedou. Provavelmente porque o Paraná tava na parada e ofereceu valores mais altos. Tanto que logo depois da desistência do Peixe, o Paraná confirmou a contratação do jogador. Mano, o campeonato brasileiro nem começou e o Santos já tá levando chapéu, tá ligado? E de brinde ainda o Paraná pode levar o zagueiro Kleber Reis, que tá encostado na vila. O Flamengo apresentou o diretor de futebol Carlos Noval, que vem pra substituir Rodrigo Caetano, que foi demitido na semana passada. E o novo diretor de futebol vai ter muito trabalho, tanto pra definir um nome pra ser técnico do time, quanto pra buscar reforços pra equipe, principalmente nas laterais que não tão lá essas coisas, sendo o ponto mais fraco da equipe ultimamente. E segundo o técnico do Cabo Friense, o Fluminense contratou o atacante João Carlos, que foi um dos destaques do seu time nessa temporada. O treinador ainda comparou o atacante com o Wagner Love. O João é um jogador de 22 anos, muito forte. Além de ser forte, joga no lado, tem velocidade. Quando o Wagner Love começou comigo no campo grande, tinha uma facilidade grande de girar pros dois lados. O João também. Trabalha com as duas pernas, vai precisar trabalhar. O Fluminense fez uma grande aquisição. Ainda falando do Clube das Laranjeiras, o Fluminense tenta fechar um acordo com Gustavo Scarpa e Palmeiras. A intenção é chegar em uma aproximação pras duas partes não saírem mais prejudicadas com essa situação. É o que garante Paulo Otuori, atual diretor de futebol do Flú. Enquanto isso, na Europa, o Bayern de Munique definiu que irá contratar Rames Rodrigues em definitivo. O vínculo atual do jogador é por empréstimo e vai até junho de 2019. Mas as boas atuações de Rames fizeram o Bayern se adiantar e garantir de vez o jogador. O valor de Rames é de apenas 42 milhões de euros. Valor considerado baixo pelo que o Meia vem jogando. Ainda sobre o Bayern, o técnico do time garantiu que Lewandowski não vai pro Real Madrid. Lewandowski é fortemente ligado a especulações com o Real Madrid, mas parece que o negócio não vai rolar não. E o técnico Antônio Conte não vê a hora de vazar do Chelsea, mano. Pelo menos é o que afirma Gianluca Vialli, ex-técnico do clube e amigo pessoal de Conte. Conte mal pode esperar pra deixar o Chelsea. Ele não suporta o fato de que eles vendem e compram jogadores sem consultá-lo. A verdade é que o Chelsea quer um treinador que seja mais ligado ao clube. Então é isso, molecada. Esse foi o programa de hoje. Continuem mandando suas sugestões de memes e notícias lá na hashtag Desimpen News, que as mais mandadas por vocês podem aparecer aqui no programa, beleza?